Mas, mano, tipo assim, parça, teve alguma pessoa que você também, tipo, já perdeu, assim, mano? Alguma parada? Meu avô, mano. Familiar só meu avô, tá ligado? E aí pique assim, ele era presentão na vida da minha coroa, tá ligado, mano? E que minha mãe é adotada, tá ligado? E aí pique assim, só que mesmo minha coroa sendo adotada, eu tenho maior conexão com minha avó e tinha com esse meu avô também, tá ligado, mano? E bichão morreu, era muito novo ainda pra entender, mano. Com o tempo que foi cair na ficha pra mim, tá ligado, mano? Na época eu tinha sete, oito anos. Pode crer. E a coroa não conhece a mãe dela até hoje, mano. Será? Que minha real avó eu não conheço também. Pô, mas, mano, eu quando eu conheci sua coroa, eu achei muito da hora o incentivo dela com você, mano. Porque tem muita gente que não tem o incentivo dos pais, assim, ainda mais pra batalhar, coisão. Batalha de rimão, bagulho que ainda não é remunerado, mano. Os pais não apoiam de jeito nenhum isso. A mãe é muito vida louca, parça. Da hora, é. Muito, muito, muito correria. Mesmo? Achei da hora eu conheci sua coroa, mano. Inclusive, minha batalha com ela é a segunda mais vista do Brasil, mano. Então, cara, você foi, eu acho que o único MC que batalhou com a própria mãe. Eu tava batendo quase 20 milhão essa batalha, mano. Quase 20 milhão isso? Tá, porra. Como que é batalhar com a própria mãe, mano? Você fica com medo de falar alguns bagulho? Mano, é brisa, mano. Na época eu não fiquei muito não, tá ligado? Eu joguei umas que sabia que ia dar grito. Não esqueci que você não cozinhou meu milho. Mas parada assim, eu falei, tá ligado, velho? Nossa, mas eu fiquei imaginando. Minha mãe tinha tomado os garotos nesse dia. São na onde essas batalhas, mano? Tudo no Meleca Vídeos, mano. Pode ir pá, doido. Inclusive, eu sou o maior grato, o Meleca Vídeos, isso é louco. Na época que não existia papo de canal estourado de batalha nenhuma. Era ele ali com 100 mil inscritos, pá, e colava tudo domingo com a GoProzinha dele. Gravava os bagulhos tudo. E os vídeos tá tudo lá, né? No canal dele? Tá tudo lá no canal dele. Ixi, mano. Existe até hoje, né, mano? Tipo, mais porra, velho. Macha. As três mais vistas do Brasil tá lá no canal dele, se eu não me engano. Que fita, mano. E hoje em dia ele parou pro canal, ele não grava mais batalha. Mano, não sei qual que foi a fita que rolou, que não é ele mais que tá gravando, é do museu, tá ligado? É pique, os caras criam o próprio canal, Batalha do Museu. Bota fé, mano. Eu trombei o Meleca no Nacional, parça, de 2019. É mó da hora ele, mano. Passei uma temporada com ele também. O moleque é sangue bom mesmo, velho. Tipo, nunca tinha visto ele pessoalmente, nós trocamos umas ideias ali, velho. Eu vi que o moleque é da hora. Sou o maior grato também, mano. Sempre quis conhecer ele. Visão. Só que assim, no momento de Nacional, velho, você não consegue ter... Não dá. É, aquela experiência... Nacional é doido. Mano, a primeira vez que caiu a ficha pra mim que eu tinha fã mesmo foi no Nacional, mano. Você é louco, eu colei em um lá. O bagulho no Nacional é tipo assim, é um evento que tem 20 mil pessoas. A minha mãe ficou louca, viado. Minha mãe ficou louca, mano. Lá no Nacional, porque neguinho começou a puxar minha blusa, neguinho começou a me levantar, não sei o quê. Minha coroa ciumenta pra caralho, tá ligado? Ficou loucona com as fãs lá, mano. Pô, mano, o Nacional é fora, porque tipo assim, de 20 mil pessoas que vai ver rima, você é um artista de rima. Então, tipo, 100% de quem tá lá te conhece. O 90, mano. É muito loucura. BMO versus TT Fox. TT Fox. Ué, você pode dizer. Olha o flowzinho. Minha mãe sempre foi da música, né? R-A-P-E-N-O-H-O-H O здоровão Talento é o que a gente não faz Eu quero te dizer Não olha pra trás U-H-O-H-O-H-O Eu vou mandando na levada Ela tem um flow legal, mas de rima não tem nada Você é louca, você é ficar uma monstra Você não tem nada É oito, demorou Esqueci na minha mãe pra me ver, meter calor Que isso, mano, respeita o seu filho Não esqueci que você não cozinhou meu milho Atacar a sua mãe na sua casa e cê entra na beia É de dupla Eu não quis cantar agora Você sabe, eu saí sem deixar um rastro Agora eu sei porque até agora cê não arranjou um padrasto É um compromisso, eu achei que foi no caso aqui Eu não queria assim nessa batalha Eu vou te dizer Que eu troquei a sua fralda, cagada, mijada, caralha Cagada, mijada Eu disse que nem fica essa parada Você trocou minha fralda aqui no proceder Desculpa te dizer Mas meu pai trocava bem melhor do que você Caralho, meu irmão respondia na lata também, né, mano? Eu vou tomar uma fé em casa E tu toma fé agora Olha os caras ali atrás, eles ficam lá Eles ficam interessados Ah, eu perdi na boquinha Se eu tivesse uma mãe diferente Não é maior, não mais nem essa, não dá Eu sou diferente, eu sou decente Eu sou família RGAP, rap, rock, roll Heavy metal, underground, radical Caralho Caralho Que da hora Ela me doeu, ela me doeu, minha Então aqui na base moleque me acompanha Então eu represento a tela no vicalho Tá tentando sentar em cima dela Mas ela te acha feio pra caralho Que da hora Caralho Você passa mal, pelo menos veio meu tempo E você foi esse medo na sua artificial Ahhhh Pô, isso aqui Mas aqui você pode crer vai cumprir no rio E desse jeito Eu tenho conceito Lelelens artificial aprendi a falar direito E eu não conseguiu falar Eu não entendi nada E você pra rimar a brincar fazer levada Eu tenho conceito, respeito, respeito, respeito O que é isso? Uou! O que é isso? Vai pro caralha 4! Uou! Ah! Eu tô com respeito no meu marco aí pra ele pra ele pra quem é o caralho 4. Você fica pequenininho. Qual é o nome do meu pai? Percival! Ele vai ter que cortar pra mim. Porque é só isso. Ah! Aí o que já me demorou pra falar Percival. Ó, na boca, se eu passar gloss, atacou o nome do menino. Hoje cê não vai lá na casa dele jogar Xbox O menino ficou triste, vai chorar Mas é que cê pode crer, moleque Vamos abrir Ó, ó Cê tá vendo? Caralho, mole O papo vai cê olhando em volta e não tinha nem 50 pessoas, ó Ó, ó, ó Demorou, demorou, vou em casa, ó E eu É uma batalha que viralizou pra caralho Mano, cê acredita que a primeira postagem dela rendeu 500 mil visualizações Do nada ele cortou um round, postou de novo e deu 18 milhões, mano Tá, porra Mas é uma batalha que, ó, passou maior cota, mano Ô, Inés se diverte pra caralho vendo, bagulho é muito da hora, mano Muito brisa, muito brisa Mano, ali não tinha nem 50 pessoas em volta, velho Pode crer, não tinha Tinha umas 30 ali, no máximo Umas 30, velho Que foda, mano Pô, essa época foi foda E o bagulho mó vibe, mano Só mandando um close Ô, ela canta bem pra caramba, tem uma voz monstra, velho Porra, ela canta, mano Então, desde o começo, assim, na musicalidade ela foi minha influência, né, mano Eu cresci escutando minha mãe tocando violão do meu lado, mano Mano, na maioria das músicas do Rapa, umas do Team Maya também, tá ligado? Da hora Virado, mano Virado, mano Da hora, pai, sai louco Da hora, mano Porra, mano E aí, galera, vamos fazer mais uma sessão de free Tem mais algumas perguntas aí Já, né? Vamos fazer... Mas tem alguma batalha que você quer assistir, velho? Porque é assim, parça Eu acho que a gente já conseguiu falar bastante coisa hoje, né, mano? Já, trocando ideia pra caralho, mano Tá, porra Já, trocando vários assuntos, velho Uma participação tá aqui com vocês, velho De verdade, mano